Já me sei, mas não vou responder Minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas já tomei vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não me... E mais se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez E mais se o seu telefone tocar Totei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Eu já me sei, mas não vou responder Minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas já criei vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E mais se o seu telefone tocar E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro Tudo da manhã eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Sucessão É Saca de Sala Bora fazer homem de família A pedida da Moçada da Grande Bora curtir e se apaixonar Eu cuidei de você Te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui um cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da casa Pensei que era só minha Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que o quê? Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eu cuidei de você Te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha como você me enganou Olha como você me deixou Fui um cara legal Mas você me traiu Não vem dizer que não Pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da casa Pensei que era só minha Boa sorte de guriu Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de Bandida de carteirinha E coração Galera de corte do braço Bora mostrar de corte do braço Mais uma pedido Bola sua Sucesso depois tem Essa vai para mostrar de corte do braço Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assim o tempo passar Tento me despeçar Bora, Tom, hein? Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você E não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Bora, galera, só Metade do meu coração Só quer te ter de novo E a outra só pensa em você E não há nenhum espaço Pra eu amar Agora de cor, aqui uma canta da sença Oi! Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Essa foi a pedido ao vivo Bora, Carlinhos Ricardo Gravações Gravando tudo Bora, Falevão Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som no porta-mal Tocando o forró ao pensar Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi e caiu na pá Três garrafas de fio Ficou mal impressionado Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Quem sabe? Tá roxeta Você merece um brilhão Que tá roxeta Tô nem vendo Tô nem vendo Pode crer Você merece um De mulher mais partida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Coçada de Corquio Timo Lemboran Chico Teixeira Gravando ao vivo aqui no começo do meu parceiro do coelho Corquio Apresenta aí Ainda bem no vocalista Feitado em gravações Sucesso Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O sol no porta-mala Tocando um forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi e caiu na pá Três garrafas de fio Ficou mal impressionado Ela foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Quem sabe? E tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece O prêmio E tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Em você Isso Apaixonar seu coração E de mulher mais bandida Do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo E de mulher mais bandida Do mundo Agora tá aí o galera de Palco do Gaço Bora nos apaixonar Daqui a pouco tem um CD do Zé Sali Vagabundo É a um drone Eu quero Eu quero Eu quero Seu beijo é perfeito, combina com a daça de vinho Que boca gostosa tem gosto de maranquim Seu beijo é perfeito, combina com a daça de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha roqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha roqueira linda, eu quero te amar Que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a dança de vinho Que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito combina com a dança de vinho Além do seu corpo, a sua boca, o seu cheiro As noites de amor se acabou ligeiro Não tem coisa mais linda que o seu... Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, não é? Você me conquistou com seu lindo olhar Minha raqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia, nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Minha raqueira linda, eu quero te amar 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 Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa é da carne do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vou trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa é da carne do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vou trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um homem te esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir, se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um homem te esperando lá fora Galera de pé da branca e marcando prazer, se der saudade, meu parceiro moro Até a próxima Tchau, se der saudade eu ligo prazer, se der saudade eu ligo prazer, se der saudade eu ligo prazer Eu tenho um prazer, se der saudade eu ligo prazer, eu vou te dar a sua palavra Música Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha tipo você Bora, bora, bora Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço Eu te faço de laranjinha tipo você todinha e você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse tolo por favor Música Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você Bora, 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 bora Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei Bora, moçada de corvinho, chega pra cá Anda dizendo que vai me matar Bora, moçada aí, bora, galera que dá pra cá Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha tipo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço contigo quando faço contigo Eu te faço de laranjinha tipo você todinha e você gostou Passa Iva, m'bora, amor Deixa esse cigarro por favor Iva, m'bora, amor Deixa esse tolo por favor Boa Crescente! Oi! Você é apaixonado agora, Francisco? Você morava no meu coração E o tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que tá aqui Você foi desvejada do meu coração Lá mora no beco da decepção E você foi Da minha vida A pior É só imitando E você foi Da minha vida A pior E que linda Sucesso, rapido! Você é apaixonado Você morava no meu coração E o tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quiser E fazer o que quiser Você foi desvejada do meu coração Lá mora no meu coração E você foi da decepção E você foi da minha vida Fabiada E você foi da minha vida E você foi da minha vida Hola! E eu também E você foi da minha vida I também E eu também Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma os seus cabelos E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco, boca até dez Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada Que sabe, vai, vai, sabe Saber se alguém perfeito que você tanto espera E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um box, meu parceiro Chico Teixeira Marquinha do Tessiz com a gente Patrocinador desse evento aqui Eu era Sucessão Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco, boca até dez Com beijos que não tem gosto de ver E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Apesar alguém perfeito que você... Galera da grande, marcando dez vezes você comigo A gente, ó E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um box, perda Apesar alguém perfeito que você tanto espera Que ele não era Eu era Rola aí Vem comigo Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Ou quem sabe Eu vou pedir pro garçom Aumentar o sorriso Pode ser deduzes e pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra reconciliar Eu vou pedir pro garçom Aumentar o sorriso Pode ser deduzes e pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Pra reconciliar Pra gente a paz igual Naquele mesmo andar Aqui estou No mesmo lugar de sempre No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Aumentar o sorriso Pode ser deduzes e pra ficar Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Quem sabe Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Bora, Pedro A gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom Aumentar o sorriso Pode ser deduzes e pra ficar Bora, Francisco Que a moçada se joga Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Mas a gente a paz igual Naquele mesmo bar Música Música Seu painel que deixa você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensar que eu fosse um vagabundo marginal E não tem o trabalho Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo Trancou você no quarto Proibido amor Seu pai pensar que eu fosse um vagabundo marginal E não tem o... Bora, Francisco, te joga! Proibido amor Proibido amor Trabalho sim senhor E não te devo nada Nem minha roupa, minha comida É você quem paga E pare por favor Não deixe ela magoada Vê se tocar nela de novo Eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém Na sua vida? Então me diz por que não entende A sua filha Sucesso! Bora, seu! Para, para, na Depois senta a roxeda Pra galera aí de Corrinho Parou o parceiro Hugo Ovinho do Corrinho Sucesso! Pra se apaixonar Tô chegando, ó Seu pai não quis deixar você sair comigo Bora, galera de Pedra Freca Tô parceiro Noro Bora roxar o nome, meu filho Dá, ó, ó, hein Pra se apaixonar, meu filho Pode retar a cerveja Cadê o garçom? Vivo Guerra É que fizer uma lá Vê Pra fugir Será que você nunca amou ninguém Na sua vida? Então me diz por que não entende A sua filha Bora, mais um sucesso apaixonado pra galera Essa aqui vai de montão, hein? Só Você fez Segue e vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se fez sem avisar Não deu valor ao que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui E o nosso amor não vai ficar assim Se for chorar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sonhar Se for querer Vai se lembrar Que eu amo você Você fez Meu coração chorar Se foi sem me avisar Não deu valor ao que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui E o nosso amor não vai Quem sabe Se for sonhar Se for Bora, tu aí Apaixonar Apaixonar seu coração Se for sonhar Se for Galera de cor Viu a moção da bonita aí Mas se Galera de cor Viu o braço Bora, tá eu E eu amo você Te perdoo outra vez Esqueço tudo o que me fez Por amor vou te amar demais Pois quem ama Fica assim O amor está em mim Vem trazer de toda Minha paz Se for sonhar Se for sonhar Se for Se apaixonar E alguém E alguém magoar você Se for chorar Se for querer Vai se lembrar E eu amo você Se for chorar Se for chorar Comenzão Baby Vem o seu dinheiro Que eu quero viver Eu e o seu relógio Que eu quero saber Quanto tempo Volta Para te esquecer Quanto Olha o nome Para amar você Minha profissão É sujar E vulgar Meu pagamento Para me deitar Mas já Não tô com você Estrangular Meu risco Deve o seu dinheiro Que dele Eu não preciso Deixa a porta aberta Quando for saindo Daquele jeito, hein? Você vai chorando E eu fico sorrindo Bote pras amigas Que tudo foi mal Nada me preocupa Que imaginar Sucesso Bebê Minha profissão Acaba sendo assim Como um caramelo Que chegasse ao fim Galera de Corrinho Marcando presença Moçada Moral É brilha de uma Dama louca Olha a cachaça aí Dei-me seu dinheiro Dei-me seu dinheiro E vista Sua roupa Deixe a porta aberta Quando for saindo Você vai chorando E eu fico Sorrindo 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 Se apaixonar Sucesso de Recomendação Baby Baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Bora, Francisco, raparigueiro Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Eu já fiz tudo Mas não pude Estar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Esta rosa vermelha Tem espinhos Eu estou sofrendo Por essa dor Seu bem Deixar No mesmo instante Eu canto E saco E grito O seu nome Ó querida amante Grito O seu nome Ó querida amante E do seu nome Ó querida amante Ela não marca eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga E hoje vai rolar briga Quando eu chego em casa Depois da briga Chego bem pertinho Quando ela já amo ela De benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chego em casa Depois da briga Chego bem pertinho Quando ela já amo ela De benzinho Ela vem me abraçar Vem É paparidão Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela E todo dia lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bora mais um forró Paredão ligado Caminho de cerveja Mulher dançando Sou o da garçom Dançando a mesa E paredão ligado Caminho de cerveja Mulher dançando Sou o da garçom Dançando a mesa Eu sou vaqueiro Eu tô estourado E na minha fazenda Tem um milhão de gado Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Pegando as mulheres dos outros Os corno E paredão ligado Caminho de cerveja Mulher dançando Sou o da garçom Descer na mesa E paredão ligado Caminho de cerveja Mulher dançando Sou o da garçom Descer na mesa Bora carlinho Eu sou vaqueiro Eu tô estourado E na minha fazenda Tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro E na minha fazenda Tem um milhão de gado Eu tô fazendo é boi Tô fazendo é boi Pegando as mulheres dos outros Os corno Vira boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Olha que eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Pegando as mulheres dos outros Os corno Vira boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Pegando pisadinha Demindo vocalista Tchê, tchê Bota mais sucesso Bota mais sucesso pra galera curtir Olha a pesada Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Aonde eu cheguei só, saí de noitentinha No meio da bordarinha o doutorzinho estourou Tudo arrumado, só a sombra do meu lado Sou aquele arrumado aonde eu cheguei, tem alô Vem, vem, falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como fim, papaizinho E foi meu pai quem me quis assim De Matelada e Raparieirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor E foi meu pai quem me quis assim De Matelada e Raparieirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu cheguei só, saí de noitentinha No meio da bordaria o doutorzinho estourou Tudo arrumado, só a sombra do meu lado Sou aquele arrumado aonde eu cheguei, tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Só conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Bora dançar, bora dar, segura bem Isso é um nato, eu fui até no banheiro Isso é coisa de minha barriga, me deformando o dia inteiro Uma mensagem de amor, e depois pede dinheiro E passa o dia no salão, arrumando seu cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida E a galera vai... E o celular voltou, eu fui até no banheiro Isso é coisa de minha barriga, me deformando o dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois pede dinheiro E passa o dia no salão, arrumando seu cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Ela não anda armada, mas parece uma bandida E o celular voltou, que piripiri, que é no banheiro Isso é coisa de minha barriga, me deformando o dia inteiro Manda mensagem de amor, e depois pede dinheiro E passa o dia no salão, arrumando seu cabelo Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida Bora mais uma A minha banda é porrazeira, e tem que ter pegada E tem que ter sorrinho, e se pôr na rasgada A festa é destacada, em cima do paredão A minha banda é porrazeira, todo mundo já conhece Aonde ela passa a galera, não quis que forrazeira Se quiser fazer sucesso, bota o Jardim na batoca A minha banda é porrazeira, todo mundo já conhece E tem que ter, olha a bandida Bora mais uma bandida A minha banda é porrazeira, e tem que ter pegada A galera não pisca, vou ser que vou ser Não precisa evitar, se quiser fazer sucesso É suporte, Adelino que eu quero Bora mais um Eu digo assim, vai no batido A casa da menina voltaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, despega na cara Na cara do rapaz A casa da menina voltaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, despega na cara Bora se apaixonar Começa a tomar merda Eu e meu amigo, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com o páscoa, olha por cima O negócio bom, é chamego de menina Aí eu tô doidão e começa a tomar merda Eu e meu amigo, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com o páscoa, olha por cima O negócio bom, é chamego de menina O negócio bom, é chamego de menina Bora, Carlinhos A casa da menina voltaria na sala Na sala, na sala Na sala, na sala Pega o danadinho Na cara do rapaz A casa da menina voltaria na sala Na sala, na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, despega na cara E eu vejo doido e começa a tomar merda E meu amigo, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com o páscoa, olha por cima O negócio bom, é chamego de menina É chamego de menina Pega o danadinho, despega na cara E meu amigo, tem um monte de mulher Tem hora que eu tô com o páscoa, olha por cima O negócio bom, é chamego de menina Olha na casa da menina, voltaria na sala Na sala, na sala Pega o danadinho, despega na cara Na cara do rapaz E hoje está a casa da menina, voltaria na sala Vem na sala, na sala Pega o danadinho, despega na cara Na cara do papai A sala, na sala, na sala Quando ela chega na balada O iPhone vai no post Decide e vai que can Quando ela chega na balada O iPhone vai no post Decide e vai que can Tome flash Tchau, tchau Ela vai chegando pra moranda É a rainha da balada Totalmente mais Ela vai chegando pra moranda É a rainha da balada Totalmente mais Ela vai descendo Ela vai quicando Devagarinho Tocendo pra mim Ela vai descendo Ela vai quicando Devagarinho Piscando pra mim Quando ela chega na balada O iPhone vai no post Decide e vai que can Tome flash E toma flash Quando ela chega na balada O iPhone vai no post Decide e vai que can Tome flash É a rainha da balada Ela vai chegando pra moranda É a rainha da balada Totalmente mais Ela vai chegando pra moranda O iPhone vai dar o iPhone Vai no post E vai que can E toma Quando ela chega na balada O iPhone vai no post Vai, vai Ela vai chegar na balada O iPhone vai no post E vai que can E toma Quando ela chega na balada O iPhone vai no post E vai que can Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha Bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha O suílio Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha Bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha O suílio Bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha Bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha Bora, 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 bora Joga a mão pra cima Começa a balançar Se vai e vem Todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima Começa a balançar Essa nova onda Essa nova onda Vai tocar teu coração Essa nova onda Vai tocar teu coração É lindo 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 Vamos fazer Beber agora Minha neguinha Bora, 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 bora Vamos fazer, vamos fazer Beber agora Minha neguinha Hoje se bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Beber agora Vamos fazer beber agora Alô, malvinha Bora, bora, bora Boa, bora, 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 bora Este vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão da cima, comece a balançar Este vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão da cima, comece a balançar Vem nessa onda, vai tocar devoração Claudina Rodrigues, Samir do Valeirão Essa onda vai tocar teu coração Joga a mão da cima, comece a balançar Vamos fazer, vamos fazer, beber agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, que é para agora Alô neguinha, bora, 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 bora Vamos beber, vamos beber, vamos ser, você beija agora Bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer, beber agora Olha a batida E aí Tchau, tchau.